O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, reuniu seu secretariado na tarde desta quinta-feira para participar do sexto ritual de gestão promovido pela equipe técnica do Instituto Áquila de Consultoria. O instituto realiza o acompanhamento do plano de governo da atual gestão e elabora relatórios detalhados dos avanços obtidos. O gerente do projeto, Fabrício Rigetti, explicou que o ritual é feito mensalmente para apresentar todas as ações que foram realizadas durante o período. O ritual de gestão é uma reunião que nós fazemos todo mês, ele é o momento máximo do projeto, é onde nós apresentamos ao prefeito e aos secretários todos os resultados que nós obtivemos, não só nos compromissos de gestão, que são todas as ações que o prefeito pactuou com a população durante sua campanha, e os secretários também pactuaram, como também as melhorias em gestão que nós estamos fazendo na prefeitura. O que se apresenta no momento são as oportunidades de valores vinculados, recursos parados em algumas secretarias que foram identificados pelo Instituto, recursos esses que estão sendo agora utilizados em execução de pavimentação, execução de algumas obras, execução de ações diversas e de cada secretaria.